É um marco importante no sentido da prevenção contra incêndio, né? Porque o centro é responsável por trabalhar a prevenção de incêndios no estado inteiro, especificamente em edificações e áreas de risco. Aqui ele vai dar mais condições de trabalho para a nossa equipe desenvolver um trabalho melhor e principalmente atender melhor o cidadão. Acabamos de inaugurar o Centro de Atividades Técnicas aqui no Quartel dos Bombeiros, aqui em Vitória. Esse centro aqui é para analisar todos os projetos. Projetos de qualquer empreendimento, projeto residencial, um prédio, uma casa menor, tudo passa pela autorização dos bombeiros. Então a gente tem agora uma estrutura muito melhor, não só estrutura física, mas também sistemas, que permite a gente agilizar a avaliação, conceder os alvarás com mais rapidez. Então ajuda a atividade econômica, por isso é fundamental, a gente não tem nada em atraso hoje, dá dinamismo, reduzir burocracia, por isso que a gente construiu esse centro de atividade técnica aqui no Quartel dos Bombeiros em Vitória. Tchau!